Oh, ali-ai-o Pa, pa, pa Oh, ali-ai-o Pa, pa, pa Mas quem nada sai da minha frente que eu quero passar Pois o Samba está animado O que eu quero é samba Este samba Que misto de maracatu É samba de preto bem O samba de preto do Mais que nada Um samba como este É tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final O que eu quero é samba Este samba Que misto de maracatu É samba de preto bem O samba de preto do Mais que nada Um samba como este É tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final O aliado Ba, ba, ba Search O que eu quero é samba O que eu quero é samba